Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, comunidade aqui presente. Bom, seu presidente, conforme eu já expliquei na última sessão, eu vou tentar passar aqui para os nossos servidores, após também vou discutir sobre o projeto também do executivo, do legislativo. Bom, na condição de presidente, nós colocamos aqui em votação o projeto que repassa a infração para os nossos servidores da Câmara de Vereadores, no qual foi pedido vista duas vezes e, por final, nós aprovamos. E eu falei aqui que o prefeito Dieter ia vetar o projeto e vetou mesmo, conforme nós falamos aqui. Bom, pessoal, primeiro para os servidores aqui da Câmara, nós vamos aqui derrubar o veto do prefeito, porque é o mínimo que nós podemos fazer. No momento em que o país passa por grande dificuldade, as pessoas estão perdendo os empregos, e aqueles que têm, não têm nem o repasse da infração, por isso que o país está passando por essa dificuldade que está passando hoje. E, conforme eu falei antes, falo de novo, nós vamos aqui sim aprovar o aumento dos servidores, como também deve ser aprovado o aumento dos servidores também da Prefeitura. Infelizmente, o prefeito Dieter não vê dessa forma, o prefeito vê de uma outra forma que vai de encontro ao interesse dele, mas não dos servidores da Prefeitura, essa é a verdade. E, por esse motivo, está todo mundo reunido aqui hoje e vai sair daqui sem uma certeza. Mas tenho certeza que a comunidade que trabalha na Prefeitura e que presta esse trabalho para Jaraguá do Sul vai entrar com os seus recursos e, dependendo dos vereadores, vão ter também o seu reajuste, tanto merecido pelo trabalho que presta para toda Jaraguá do Sul. Bom, pessoal, nós vamos rejeitar o veto do prefeito aqui hoje, porém, até as 8 horas da manhã do dia 4, que seria amanhã, tem que ser publicado. Senão, não vai ter tempo legal para os trâmites e, assim, os servidores também vão ficar sem o aumento. Infelizmente, foi uma forma que o prefeito Dieter encontrou de vetar que os nossos funcionários aqui do Executivo e também dos Legislativos e do Executivo para ficar sem o aumento. Infelizmente, um prefeito que deixou faltar tudo em Jaraguá, deixou faltar remédio nos postos de saúde, na farmácia básica, deixou faltar vaga nas creches, não cumpriu com nada do que tinha prometido para o povo e vai deixar também os servidores que prestam trabalho para o povo sem o seu reajuste merecido. Então, nesse primeiro projeto, vou falar do outro depois também, o meu voto é para derrubar o veto e, assim, tentar garantir o aumento dos nossos servidores aqui da Câmara. Obrigado. Obrigado.